Vamos acionar o Divino Rufino ao vivo agora no Balanço Geral. O Divino está acompanhando um caso de uma carreta que invadiu uma serralheria. Foi na região leste de Goiânia. O Divino Rufino trazendo agora as informações. Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Holuares. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Imagens de Samuel Dias. Vocês observam que a carreta ainda está aqui na rotatória da Avenida Nápoles, na Vila Pedroso. A cabine foi retirada há cerca de 30 minutos e agora o pessoal está tirando ali a chamada quinta roda. Vão retirar a quinta roda pra depois arrastar a carreta e destombar. Aí sim a carreta vai ser removida aqui também deste local. A gente observa que no chão tem muito sorgo. Era uma carreta carregada com sorgo, né? Que é aquele grão utilizado, muito utilizado, dentre outras coisas, pra alimentação do gado. Essa carreta aqui invadiu uma serralheria aqui na esquina, viu, Holuares? Logo após a rotatória invadiu aqui a serralheria, derrubou parte do muro e também vários portões e grades que estavam colocadas aqui, né? Expostas aqui pra venda. O dono da serralheria é o Leonardo. Leonardo, ontem, por volta de meio-dia e trinta, tava almoçando, tava de boa, de repente viu uma carreta vindo em direção à serralheria. Leonardo, que susto, hein? Largou o prato com tudo e saiu correndo. Larguei o prato com tudo e saí correndo, né? E quando eu olhei pra trás, vi que tava saindo fumaça. Quando eu vi que tava saindo fumaça, eu tentei ajudar, né? Corri, consegui abrir o vidro. Tirei lá de dentro o motorista que tava lá dentro. Perguntei a ele se tinha mais alguém, ele saiu meio denostiado pro lado de lá e a mulher falou socorro. Então eu vi que tinha uma mulher ali dentro. Aí tinha a mulher e a filha, uma menininha de quatro anos de idade. Consegui também tirar elas pra fora e ali só tava com pequenas escolhações, pequenos ranhões. E ela tava meio doendo o pescoço. Liguei pro SAMU, chamei a polícia militar, eles vieram no local e o motorista já ficou mais tranquilo. Tava todo mundo bem. Depois que a polícia chegou, fizeram a ocorrência, tudo certo, né? Mas uma pergunta que eu queria deixar, já que está ao vivo, é sobre como que vai ficar o prejuízo que a gente tivemos aqui na nossa serralheria, na nossa demolição. Tivemos o prejuízo, falei com o dono, que é da Fagundes Transportadora, que tá até ali, o nome dele é Rodrigo, aquele de azul. Ele falou pra mim no telefone que ia arcar com prejuízo, ia entrar em acordo, ia fazer um acordo. Mas quando ele chegou no local, ele mudou totalmente a conversa, né? Falou totalmente ao contrário, que eu poderia tomar os meus direitos, procurar a justiça e fazer o que fosse preciso, né? Mas eu creio assim, que ninguém tem o direito de tirar nada de ninguém. Ninguém tem o direito disso. Nós somos trabalhadores, estamos aqui trabalhando, querendo buscar o nosso pão de cada dia e ver uma pessoa e... O fatalidade não aconteceu, mas a gente tem que correr atrás, né? Do nosso prejuízo. Leonardo, você já conseguiu colocar ali na ponta do lápis, calcular o prejuízo que você teve? Creio que o prejuízo é... tipo assim, tinha muitos portões, grade, janela, tinha uma carretinha também, que a gente estava fazendo essa carretinha. Calcula aí, mais ou menos, por baixo, média de 18 a 19 mil reais, né? Porque tinha muita coisa aqui, que a gente coloca aqui, dá o espaço devido, né? Que a prefeitura pede, 2 metros de distância. Estava aí, tinha uma parede também de 10 metros. Então, eles derrubaram tudo. Agora, ninguém quer falar nada de prejuízo, eles não falam nada, como que vai ficar a situação. Mandou procurar a justiça, os meus direitos, e eu não sei o que fazer. Mas, graças a Deus, que não aconteceu a fatalidade. Então, a gente coloca na mão de Deus. Ô, Luares, sem pergunta, pode falar, Luares. Ô, Divino, só lembrando que a Avenida Anápolis aí, na região, é uma avenida muito movimentada. E, por sorte, não tinha ninguém passando, né? Um movimento muito grande que está indo ali, da região do Jardim Novo Mundo, subindo em direção a J1-010. É um movimento muito grande. Agora, é a primeira vez que isso acontece? Ou por causa da rotatória? Isso já aconteceu aí, outras vezes? Avenida muito movimentada, inclusive, Luares. Samuel, vou mostrar pra vocês, ó, que está interditado aqui, ó. Tem cones e também uma viatura da polícia. Então, quem estiver trafegando aqui pelo local, pela região, preste atenção, tome bastante cuidado. O Luares está perguntando se já havia acontecido algum outro acidente desse tipo aqui. A gente sabe que é uma rotatória bastante grande, né? Numa avenida muito movimentada. Você já tinha visto um acidente parecido com esse aqui? Sim, há dois meses atrás, outra pessoa veio desgovernada com o carro e entrou lá, naquele buraco lá, ó, onde está aquela estelha, ali também entrou um carro. E no ano passado também, bateram aqui na placa, né? Creio eu que a velocidade aqui, ela tinha que ser reduzida, porque as pessoas vêm de lá muito rápido. Tem um porte lá no chão, de trás da viatura, que também foi outro caso que aconteceu. Veio um Corolla, bateu no porte, arrancou o porte. Então, aqui as pessoas vêm muito rápido. Então, o motorista estava muito rápido, ele que está ali também no local. Ele não sofreu tanto acidente, tipo assim, não machucou muito no acidente da carreta. Mas depois, quando foi puxar, o cabo de aço bateu nele aqui a gorinha, na cabeça dele. Teve que levar as pressas para o hospital, mas já voltou e está aí. Pera aí, então, só para a gente entender. Na hora de remover a cabine, teve um acidente com uma das pessoas que estava fazendo a remoção. O motorista da carreta, com o próprio motorista que estava aí, né, tentando ajudar, tal, tipo assim, no nosso ditado. Quer dizer que ele era o paga-pau do dono, né? Aí ele foi marrar lá o cabo de aço e o cabo de aço soltou e pegou assim na cabeça dele, né? E deu um tai na cabeça. Se pega no pescoço, já era. Foi para o hospital? Foi para o hospital. De novo? De novo, duas vezes no hospital. Mas está bem já, né? Está bem já, já está aí no local novamente, né? E está aí, ajudando. E tomara que dê tudo certo, que eles tirem, que a gente não fica no prejuízo, mas a gente, como cristão, coloca na mão do Senhor. Leonardo, você chegou a conversar com o motorista, né? O que que ele disse? O que que ele alegou ali? Que ele perdeu o controle da carreta, perdeu o rumo da direção e acabou invadindo a sua serralheria? Foi. Quando nós abri ali o vidro, que ele saiu, ele saiu meio desnorteado, depois a gente tirou a esposa e a filha, eu sentei eles ali na cadeira, fui conversar com ele. O que que aconteceu? Ele falou assim que ele, quando ele viu, já estava em cima da rotatória. Não sei se ele cochilou ou algo assim, dessa maneira. Só sei que ele falou que quando ele pisou no freio, não poderia ter pisado no freio. Quando ele pisou no freio, aí aquela parte de trás empurrou a da frente. Por isso que ela virou, porque se ele não tivesse pisado no freio, talvez ele conseguiria fazer a rotatória. Então, não sei se ele cochilou ou algo assim, dessa maneira. Tá aí o relato do Leonardo, obrigado pela entrevista. Ele, Oloares, que quer ser ressarcido, um prejuízo que ele calcula aí em 18 mil reais. E a gente vai acompanhando, então, a remoção da carreta. Já foi a cabine, agora falta ainda essa outra estrutura aí, né? Que é onde mesmo abriga a carga, no caso aqui, carga de sorgo. A previsão é de que esse serviço ainda vai demorar umas duas horas. Só reforçando, então, Oloares, para o motorista tomar cuidado ao trafegar aqui pela região. Tá interditado, trânsito ainda não foi liberado, então todo cuidado é pouco. É, tomara que tenha seguro, né? Que aí o seguro talvez pode cobrir aí parte dessas despesas. Mas agora, só lembrando para o dono da empresa, da transportadora, do jeito que as coisas estão, um bom acordo, né? É melhor do que uma demanda judicial interminável, muita briga na justiça. Senta, faz um acordo, paga quinhentinho por mês, mil por mês. A melhor coisa que tem é você fazer um acordo até que ficar ali brigando na justiça, tendo bem espenhorado e tudo mais, né? Tomara que tenha seguro, porque pelo menos assim poderia garantir alguma coisa, né? Mas fica aí o alerta, né? Muitas rotatórias em Goiânia vêm servindo e vêm servindo como palco de acidentes aqui na capital. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.